Mi África E, 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 E E esta é a nota que de pronto estalla Quando minha cabeça não pode parar E este ritmo vem dando batalha Este é o palante, mame te veja No lo estoy pensando, yo no lo soñé Si que está pasando, me lo imaginé Y por mi cabeza no lo pensé Cabeca, en la basura en pie Y me lo amas y me lo amas Y caminé, caminé En la basura en pie Cabeca, 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 en la basura en pie E caminé, e caminé E eu não me soñei E eu não me soñei E eu não me soñei Como um animal enjaulado Como um louco escapado Com minha espéta me violou Sim, se não me morre eu te morro 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 Amém